Por tudo que lutei, eu sempre faço me lembrar Uma força tão divina na minha alma Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados A vida brilhar, eu posso renascer Mesmo quando eu estou ferido Tenho um caminho a seguir O meu destino é sempre vencer Abro minhas asas, o imenso o céu Eu vou alcançar o acreditar No poder de quilórdia, dólar me sentar E lutar, eu sempre vou voar Cheio e cheia A história eu sempre reconhecer Cheio e cheia Cumprindo sempre a promessa Cheio e cheia Um novo dia vamos encontrar Cheio e cheia E nenhum adeus pode nos separar Nunca mais Cheio e cheia Cheio e cheia Cheio e cheia Porém, eles são pegos de surpresa. Surge o cavaleiro de ouro, Shura de Capricórnio. Com um poderoso corte divisor de terras, ele acaba separando Shiryu de seu grupo. Você é Shura, o guardião da casa de Capricórnio. Então, se não consegue voar como os outros três, com certeza meus golpes deixaram você com medo. Se eu tivesse fugido daquele ataque, provavelmente teria sido acertado pelo ataque seguinte. Então você ficou aqui de propósito para garantir que seus amigos fugissem? Ridículo. Vai se arrepender, garoto. Vou mandar você para seu fim, como fiz com o Aioros. Foi você quem derrotou Aioros? Sim. Aioros ousou atentar contra a vida de Atena. Dei a ele uma punição divina. Shura, lembre-se. Aioros deu sua vida para proteger... A encarnação da nossa deusa, Atena, há treze anos. Impossível. Atena está aqui, no santuário. Percebo sua mentira. Mas, por acaso, você já viu Atena pessoalmente? Eu... Eu... Silêncio. Cale logo essa boca. Vou cortar sua cabeça para que cale a boca de vez. Vou usar o que resta do meu cósmico... ...para esmagar o seu corpo. Vou sangrar você como a uma galinha. Lutem. Excalibur! Shura, eu te pergunto... Por que não nos atacou dentro da casa de Capricórnio? Ah... Então você notou que eu estava lá? Não quis sujar a estátua da nobre Atena... ...na casa de Capricórnio... ...com o sangue de vocês, insetos. Mosquitos ficam mais fortes. Excalibur! Minhas mãos e pés são afiados como o aço. Eu sou o mais poderoso. Caia diante dos torres e cavaleiros. Minha poderosa... ...espada sagrada... ...é capaz de cortar qualquer coisa. Uma espada sagrada... ...concedida por Atena ao seu servo mais leão. Se ouve... Dragão! Se rebelar contra Atena no santuário... ...vou ocultar... ...você é o meio como uma espada sagrada. Mosquitos ficam mais fortes. Incalibur! Irá pagar pela traição à Atena... ...com a própria vida. Está na hora de acabar com isso. O quê? Não acho que não. Você é um trito. Patético. Esse golpe é muito infantil. Acha que isso vai funcionar contra um cavaleiro de ouro? Agora... ...vou arrancar essa armadura do seu corpo. Prepare-se para a lâmina da minha espada sagrada. O que foi isso? Cortou meu poderoso escudo de dragão em dois. Agora acabou. Vou cortar sua cabeça e acabar com sua dor. O quê? Mesmo prestes a morrer, o cosmo dele... ...continua a elevar-se ainda mais. Será que Shiryu ainda consegue ter alguma força? Mestre, me desculpe por desobedecer. Mas eu preciso... ...usar um golpe proibido. Shura! Vou usar um golpe... ...que o Mestre Ancião proibiu. Mesmo... ...que você corte meus braços e pernas... ...não vou morrer sozinho. Mesmo que meu corpo seja destruído... ...eu não morrerei sozinho. Não deixarei que seu sangue ferruja escale o rolo. Mutei! Shura! Parece que você ainda não percebeu... ...quando você jogou a Ioros do Penhasco. Ele não morreu como você imagina. Ele estava tão devotado a proteger a terra... ...que com certeza escalou o ar mesmo. ...que com certeza escalou o ar mesmo. Está na hora de acabar com isso, Shura. O Ioros... ...arriscou a própria vida... ...para proteger a bebê Atena. Ele é o verdadeiro cavaleiro. Vamos ser padráticos! Isso não é nada. Você é meu! Atena está junto com o grande mestre. Não acredito no que esse cavaleiro de bronze diz. Ouça bem, Shura. Estou arriscando tudo para derrotar você. Prepare-se! Por que você fez isso? O que você fez? Está na hora de acabar com isso. Agora é hora de você morrer comigo. Shura! Esse golpe Último dragão O último dragão foi proibido pelo mestre ancião Porque o cavaleiro sacrifica sua própria vida para derrotar o inimigo O quê? O mestre ancião da casa de Libra? Então, por que está lutando com isso agora? Por quê? Chora Qualquer cavaleiro saberia a resposta É por Athena Athena vai ser fundamental na batalha Contra o mal que está por vir Saori vai afastar o mal Ela vai trazer paz para o mundo Depois disso, espero que não haja mais nenhuma criança perdida Minha vida diante dessa missão tem pouco valor Não fazia ideia de que ainda havia gente como você Agora, vejo que estava enganado Me perdoe, Shiryu E Iaioros Shiryu Você não pode morrer aqui Pessoas como você precisam sobreviver E precisam continuar lutando para defender Athena Mas é tarde demais Logo, nossos corpos vão virar cinzas O nosso cosmo emanará para sempre por todo o universo Só posso torcer para que possamos proteger Athena do céu Certo, Shiryu Shiryu Uma corrente Vira uma serpente Basta acreditar Esse mundo Colerado Colerado O dragão Pode estar aí em sua mão O dragão É tudo uma questão de mentalização E sincanizar o cosmo Leve um movimento Virando um momento meteoro Quando você pede Me dê sua força, pega azul Pega azul É toda uma questão de mentalização E sintonizar o casmo Marim Me ensinou como lutar E assim A vitória alcançar Marim Me ensinou como lutar E assim A vitória alcançar Marim Me ensinou como lutar A vitória alcançar Ataque meteoro A vitória alcançar A vitória alcançar